Dias melhores. É ruim, mas é bom. Como assim? Como que você consegue de fato transformar algo que é tão ruim em algo positivo? E às vezes, se é algo ruim, é necessário que aconteça porque, do contrário, você não tem acesso a coisas boas que aquele ruim pode te trazer. Não entendeu nada? Fica comigo que eu vou explicar tudo. Entenda que Deus escreve certo por linhas certas. Portuosa é a nossa maneira de interpretar tudo o que está acontecendo. Nós sempre começamos aqui a nossos dias melhores fazendo uma limpeza da nossa energia. Eu chamo de VBD. É a técnica de três cores que, na sequência, faz um trabalho fantástico. V de violeta, B de branco, D de dourado. Quem está aí dirigindo pode usar em si, de olhos abertos. Pode fazer, inclusive, no seu carro, que é fantástico. Pode fazer, quem está em casa, eu já estou no ambiente, vocês viram que o meu animalzinho de estimação aqui, o Arjuna, já se aproximou. Por quê? Porque ele também está querendo usufruir dessa energia. Se você está na sua casa e você é dono da sua casa, você pode fazer por todo o seu lar. Agora, se você mora na casa de alguém, o único lugar que você pode fazer é o quarto que você habita, que ali seria o seu quarto. Combinado? Ah, Helena, eu estou trabalhando. Eu posso fazer no meu trabalho? Depende. Se você, no seu trabalho, você tem uma sala própria, faz dentro da sua sala. Se você trabalha, tipo, com várias pessoas sentadas perto de você, você só vai fazer até a sua aura. Por quê? Porque você não pode limpar um ambiente onde tem outras pessoas que têm outros livre-arbítrios que você não pode influenciar. Entendeu? Você faz para você e no que te compete, que é dono, você é do seu lar. O carro é um lugar fantástico, gente, para fazer. Poucas pessoas eu vejo limpando a energia do seu carro. E, às vezes, ela, no carro, ela faz verdades e atrocidades ou acontecem horrores dentro do carro e ela nunca limpa a energia do carro. Então, é importantíssimo, porque isso afeta o teu dia. E cada encontro nosso aqui, eu falo de uma bênção. E hoje é uma bênção que parece que não é uma bênção, mas ela é uma grande bênção. E eu vou explicar como que uma coisa ruim é uma bênção. Duvido você não notar a diferença, notar como você estava agora e como você está depois. Então, para e pensa, para e sente como você está agora. Ah, estou meio angustiado, estou meio irritado, estou meio com preguiça, estou sem energia. Ah, eu estou com... Ah, eu estou... Ah, eu vou ter que trabalhar hoje, eu não quero. Vê como é que você está se sentindo aí, se sentindo. E agora vamos fazer o VBD e aí você depois me conta como é que você percebeu que você ficou depois. São dois minutinhos, cinco minutinhos no máximo de uma técnica que você pode fazer depois em segundos, mas que aqui para ser didático demora um pouquinho mais. Mas que é perfeitamente possível qualquer pessoa fazer. Ah, envolve imaginar algumas cores? Envolve. E se eu não conseguir imaginar aquelas cores? Não tem problema. Se você botou um comando na tua mente de que é aquela cor, é aquela cor, a tua mente confirma isso e ela manda aquela vibração igual ela atua sobre você. Por isso que pode ser tanto de olhos abertos quanto olhos fechados. Se você fica de olhos fechados, você está mais concentrado, com certeza. Mas não impede em nenhum momento de você estar de olhos abertos e fazer de olhos abertos. Quantas vezes eu fiz de olhos abertos e na frente de outras pessoas que estavam sugando a minha energia em reuniões, em momentos pesados em que eu não conseguia pensar. Eu disse, meu Deus, não consigo pensar porque estou roubando a minha energia. Aí eu fazia o VBD, literalmente. Ok? Então vamos lá. Quem puder, fecha seus olhos. Respira profundamente. Respira profundamente. Mais uma vez. Solta. Mais uma. Descruza. Descruza braços. Descruza pernas. Se você casa, se tiver cruzado os braços e as pernas. Isso tranca a energia. Isso. Sente se o teu corpo está tenso. Conversa com o teu corpo e diz para ele, ei, está tudo bem. Pode relaxar. Por esses minutinhos agora, pode relaxar. Estou contigo, está tudo bem. Depois que você faz isso, vai notando que teu coração, os teus batimentos cardíacos, eles parecem que vão diminuindo. Parece que você vai entrando em um estado de repouso. Eles vão ficando cada vez mais lentos. E esse coração representa as nossas emoções. Diz para esse teu eu emocional, ei, está tudo bem. Pode relaxar nesse momento. Pode se entregar. Pode confiar. Isso. Aí sente que alguma coisa se acomoda dentro de você. E quando teu corpo relaxa, teu coração que representa as tuas emoções se entregam, conversa com a tua mente e diz para ela, está tudo bem ficar sem pensar por esse instante. não querendo nada, não pensando em nada, não sentindo nada, apenas estando presente no aqui e no agora completamente. E nesse estado, imagine, sente, acredita que do alto desce uma luz que entra pelo topo da sua cabeça. Essa luz tem uma cor violeta. violeta. Imagina essa luz violeta descendo, entrando dentro de você e te preenchendo completamente. Sente essa energia te preenchendo. Violeta é uma cor que limpa a nossa energia. Transmuta essas cacas que a gente encontra no nosso dia a dia através de pessoas e lugares que a gente frequenta. Não sente essa energia te limpando. Pode ser que você se arrepia e dê vontade de bocejar. Está tudo bem. Faz parte disso dali. E quando você se sentir completamente preenchido por essa luz violeta, imagina saindo pelos poros da sua pele e preenchendo essa espécie de bolha que está ao teu redor, que é a sua aura. Então, deixa a sua aura ser preenchida por essa luz. Aí você limpa a sua aura. E se você está no carro, se você está num lugar onde é que você pode limpar a energia, imagina que essa luz sai fora dessa bolha, da tua aura, e preenche todo este lugar onde você está, limpando todo o ambiente ao teu redor, transmutando a energia. se você está na tua casa, expande-se por todo o teu lar. Isto. Deixa tudo ficar violeta. Deixa a vibração do violeta, com partículas que quebram todo e qualquer tipo de vibração que não está compatível com a vibração elevada, se vá. E nesse momento, sinta descer do alto uma luz branca agora que entra pelo topo da sua cabeça. E aí essa luz branca que representa a paz, a harmonia. Sinta-se preenchida por essa paz, por essa harmonia. Sente essa paz, essa harmonia tomando conta de você. É tanta luz branca que ela também sai pelos poros da sua pele e ela preenche a sua aura, essa bolha que está ao teu redor. E olha que delícia, você está dentro de um ambiente totalmente individual, que é a tua aura, de paz. Olha como isso aconchega e traz uma leveza. Agora sente isso expandir. Além da tua aura, se tu está no teu carro, preencher teu carro, se você está viajando, preencher tua sala, se você está numa sala como é um estúdio, se você está na tua casa, preencher toda a tua casa. Deixa a paz e a harmonia se tornar, não uma hóspede temporária, mas permanente na sua vida. Acolha ela, abre as portas para que ela chegue até você. Isto. E por fim, a gente precisa proteger isso. Permita, permita que você perceba que do alto, como se tivesse uma caixueira, uma caixueira de luz dourada. Essa caixueira de luz dourada, ela é derramada sobre você, sobre todos os objetos do teu ambiente, sobre o teu carro, sobre a tua pele, sobre a tua aura. Isto. Aí sente como se a tua pele começasse a brilhar essa luz dourada, se essa bolha ao teu redor começasse a brilhar essa luz dourada. os objetos ao teu redor, o teu carro, começasse a brilhar essa luz dourada. E é tão forte essa luz dourada, mas tão forte, que parece que tu está dentro de um sol. Não dá para te enxergar de fora. É cegante, cega a pessoa que te olha. Essa luz dourada te protege. Ela deixa entrar as coisas boas, mas ela repele o oposto. Então quanto mais forte você sentir brilhar essa luz dourada, mais forte você estará protegido com esse filtro ao seu redor. Sente isso. Respira profundamente. Agora percebe como que você estava antes de começar essa técnica do VBD de limpeza e proteção da tua energia e como você está agora. Detecta isso. Identifica a diferença. Percebe. Se observa. E aí quando tiver observado, abre os teus olhos e escreve para mim aqui embaixo. Agora tem um detalhe. Quando a gente quer aprender alguma coisa nova, às vezes a gente não consegue aprender. Quem é que já tentou estudar e parece que o conteúdo não entra na cabeça? Às vezes é porque a gente está com a energia suja. Faz o VBD para te limpar a energia. Tem uma prova para fazer? Faz o VBD para que você esteja limpo daquela energia de ansiedade, de medo de não passar aquela coisa toda. Agora o mais importante nessa história toda aqui é que isso abre as portas para que você esteja aberto para poder receber esse conhecimento, a ajuda. Você passa a enxergar as coisas de outra maneira. Você já passou por situação em um dia que você simplesmente explodiu, que você simplesmente foi guardando, 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 guardando coisas e de repente você não conseguiu mais guardar as coisas e você simplesmente vomitou sobre as pessoas, explodiu sobre elas. Normalmente esse perfil de pessoa é um perfil de pessoa que não gosta de brigar, que não gosta de discutir. Você simplesmente é uma dessas pessoas que não gosta de discutir, que não gosta de brigar com as pessoas, que não gosta de estar de mal com as pessoas. Porque se você faz parte deste grupo, você tem uma coisa que é ruim, mas que é bom e que ela tem um propósito maior para chegar ali na tua vida. Até que você se dê por conta disso, as coisas vão se piorando, se agravando, se agravando, se agravando. Por quê? Porque existe um perfil de pessoas e às vezes a pessoa para um tipo de gente é assim e para outros não. Às vezes é uma pessoa que segura e guarda as coisas para ela na família, mas no trabalho ela explode. E quando isso acontece, normalmente é uma coisa muito ruim. É uma sensação de discutir, de que você meteu os pés pelas mãos, botando as palavras do jeito torto, tudo errado, a ser do você também daqui a pouco às vezes mais agressiva do que a própria pessoa foi com você, pelo excesso de acúmulo, de insatisfação em relação àquilo. Dias melhores hoje que trazer uma bênção para vocês. Uma bênção que nem sempre é gostosinha, mas ela é libertadora. É uma bênção que vai tornar o teu dia mais leve, que vai tirar um peso das tuas costas, um peso às vezes do teu coração, que você simplesmente nem imaginava que você estava carregando, porque se acostumou a carregar coisas que você não deveria estar carregando contigo. Do que eu estou falando? Estou falando da bênção do enfrentamento. É ruim, mas é bom. Enfrentar as coisas é ruim, mas é bom. Quem de vocês aqui foge de um enfrentamento? E aí parece que acontece uma coisa, vem uma situação que faz justamente acontecer isso. Tu te vê obrigado a enfrentar aquela situação. Segundo o dicionário, enfrentamento é o ato de encarar algo. Enfrentar, bater de frente, encarar de frente um problema, choque, enfrentamento da crise. Quando você se vê muitas vezes encurralado, é porque você já tinha tido antes a oportunidade de enfrentar aquela situação numa energia de mais tranquilidade e leveza. às vezes a gente deixa a coisa acumular tanto que não se consegue enfrentar ela nessa energia de leveza. E aí o empate se faz necessário. E esse empate, que aparentemente é uma coisa ruim, se torna uma coisa excelente porque, número um, faz você pôr para fora coisas que você vinha aguardando há muito tempo. Abrindo um parêntese aqui, eu não sei se você sabe, mas aquilo que fica há muito tempo guardado antes de nós vira doença, como por exemplo o câncer. Quanta coisa guardada dentro de nós que a gente vem somando e guardando dia após dia e tem gente que vem guardando uma vida inteira. Aí não quer ficar doente? Não tem como, gente. E detalhe, você nessa postura às vezes nem se dá por conta que está afetando o seu bichinho de estimação, que muitas vezes assumiu a responsabilidade por você porque ele está tentando transmutar essa energia e ele puxa para ele. Aí os bichinhos ficam doentes e coincidentemente aparecendo exatamente com as mesmas doenças dos donos. Coincidência? Não, porque provavelmente essa pessoa não está enfrentando algum tipo de problema, alguma pessoa e às vezes o mundo assume essa responsabilidade de te jogar contra a parede, de não te deixar a alternativa de você chegar no seu limite e bum, estourou. E aí quando você estoura, parece que você está diante de uma coisa que acabou com o teu mundo. Mas na verdade essa bagunça vai alinhar isso. Quanto mais você engole sapos, mais você tende a não enfrentar. E quando você engole as coisas, você vai baixando a tua autoestima. E você, se não cuidar, passa a acreditar naquilo que a pessoa fala tanto, 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 que você, de repente, leva um susto quando alguma coisa, alguma pessoa, alguém, que possa até ser eu que esteja cumprindo esse papel na tua vida agora, te diz, ei, você não merece isso. Chegou a hora do basta. Teus problemas, muitas vezes, se resumem à falta de decisão. Olha pra tua vida agora e me diz, o que que nesse momento tá precisando ser dado um basta? No comportamento do marido? No comportamento com o colega? É no comportamento do filho em relação a ti? É no teu próprio comportamento em relação a você mesmo que tá se entupindo de porcaria, fazendo mal a si próprio? É a hora do basta. Quem já precisou ter que enfrentar algo que ficou tremendo a base, com dor de barriga e depois enfrentou, não deu aquele alívio? Não deu literalmente uma assim, meu Deus do céu, parece que tirou um peso de uma tonelada das costas. Aonde tá essa tonelada das tuas costas que você precisa tirar e dar esse basta? E muitas vezes tem a ver com a questão do dizer não, de se posicionar e de olhar pra situação e dizer, eu não mereço isso. Eu não mereço. Tudo tem um propósito e às vezes é pra gente aprender a dar os limites pras pessoas que não sabem respeitar os nossos limites. Mas se você não sabe dar os limites, as pessoas vêm invadindo teus limites. Que decisão que você precisa tomar? Essa decisão vai te levar ao enfrentamento. Ruim? É! Porque a gente não quer brigar, a gente não quer discutir, a gente buscou outra alternativa, a gente achou que isso ia passar. Os problemas e as situações não se resolvem sozinhos, se agravam sozinhos. Agora, se você percebe que você ainda não tá pronto, que você ainda não consegue sozinho, é hora de reconhecer com todo amor e carinho de que você precisa de ajuda. Ou você vai deixar aparecer uma doença pra você começar a ter que fazer um tratamento e enfrentar isso. Não precisa. Se você precisa de ajuda e quer a minha ajuda, a gente pode fazer um atendimento. Mas o fato é, independente se você for querer fazer esse atendimento comigo ou não, é você tomar uma decisão. Eu sei que eu não vou poder atender todo mundo que tá aqui. Deus, pra mim o que importa é que você perceba isso e que você mude a sua visão sobre isso que a gente tá falando. Eu preciso que você acorde. Eu preciso que você se dê por conta de que um prazo pra você enfrentar algo é de seis meses. Se em seis meses você não conseguiu sozinho hora de pedir ajuda. Mas e por que a gente não pede ajuda? Porque nos venderam uma ideia, eu também caí nessa armadilha, de que se eu pedisse ajuda, eu tava mostrando pras pessoas que eu não era autossuficiente, que eu não era dona de mim, que eu era um fracasso, que isso era fraqueza. Isso é uma das maiores mentiras que contaram pra gente. Quando você percebe que não consegue sozinho e você busca ajuda e buscar ajuda tem que buscar ajuda no lugar certo e quando a gente se ajuda a gente consegue ajudar as outras pessoas. Então tudo começa por nós. Se a tua família tá um verdeiro caos, eles tão precisando de ajuda, se você não tiver bem você não consegue ajudar eles. E normalmente essa ajuda não tá do nosso lado. Elas podem trazer um alívio, mas na hora de fazer uma grande mudança que tem a ver com enfrentamento, que tem a ver com romper com crenças do local que você está, das pessoas que mais você convive, essas pessoas não conseguem te ajudar. Por quê? Porque elas estão dentro do mesmo contexto que você. Você precisa de alguém que esteja fora do contexto de você e que refresque a tua cabeça com outras ideias, outra visão. Pedir ajuda é um ato de amor próprio. Então se ame e enfrente a situação. Saia desse nosso encontro de dias melhores hoje com a clareza de que você precisa enfrentar alguma coisa, senão você não estaria aqui me escutando. Que se você sabe o que é, vai lá e faz. Mesmo que acabe com o domingo da pessoa. Você tem que parar de se importar tanto com o que os outros pensam e começar a se preocupar com você. Porque você tá caminho da doença se você não mudar isso. e se você não consegue sozinho, pede ajuda pra te trazer os alicerces pra aquilo que você precisa pra fazer esse enfrentamento e colocar uma pedra sobre esse assunto de uma vez por todas. É aí que entra você. Essa é a minha grande mensagem desse encontro de hoje do Dias Melhores. É ruim, mas é bom. É necessário, fundamental. E cabe a você tomar essa decisão. E ninguém mais. como seria bom se a gente pudesse aprender pelo amor. Aprender com a experiência do outro pra que a gente não precise repetir os erros deles. Planeja, organiza o que tem que ser feito. Vai lá e faz. Os astros nesse dia de hoje estão propiciando perfeitamente que você trazendo condições pra você olhar no detalhe o que que tá precisando ser ajustado nessa grande engrenagem que é a sua vida. E você é incrível. Não me canso de dizer isso pra você. Eu aqui não te julgo. Não te critico. Eu te ajudo. Abrindo a tua cabeça pra você enxergar o que você não tá vendo. E principalmente a lutar pela pessoa mais incrível e maravilhosa do mundo que é você. Enfrente o que precisa ser enfrentado. Se você percebe que tem condições enfrente. Não tem condições peça ajuda. e aí eu já mostrei caminhos pra você aqui. Mata astral ajuda profissional de fora com a consulta com o atendimento comigo e aí você que decide. Beijo enorme no seu coração e um excelente domingo pra você. Tchau, tchau. Deixa eu mostrar quem tá aqui do meu ladinho aqui bem bonitinho. Esse aqui, oi. Desoi. Eu sou Arjuna. Desoi, Arjuna. Desoi, amor. Desoi, meu amor. Eu vim participar dessa galerinha e eu vim participar dessa galerinha aproveitar um pouco esse povo todo, né?